A maior parte das escolas rurais já recebeu os livros didáticos para 2016. A entrega antecipada facilita o planejamento. Nesta escola, localizada em uma comunidade rural distante 25 quilômetros do centro de Brasília, estudam 92 alunos. A maior parte, 72 deles, está entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental. Aqui, os livros didáticos para o ano letivo de 2016 já chegaram. São quase 300 exemplares distribuídos entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciência, história e geografia. Para a diretora da escola, a entrega antecipada facilita no planejamento para o ano que vem. A zona rural tem uma característica de muita mudança de quantitativo de alunos. Então, às vezes, os livros que a gente recebe para uma ou outra turma não são suficientes. Falta pouco, mas a gente tem a oportunidade de, nesse período de recesso, de férias, através da regional de ensino, ir a outra escola, recorrer a outra escola para poder trazer esses livros. E aí, nenhum aluno fica sem. O Ministério da Educação está distribuindo livros didáticos com conteúdo específico para alunos do campo, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Serão beneficiados cerca de 2 milhões e 600 mil estudantes de quase 60 mil escolas rurais de todo o país. Os livros direcionados para alunos do campo só valem por um ano. Desde 2012, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, adota livros específicos para alunos das escolas da zona rural. Quando o conteúdo é trabalhado dentro da sua vivência, isso facilita a apreensão desses conteúdos. A escolha dos exemplares é feita em parceria entre Ministério da Educação, Prefeituras e Escolas, com a participação direta dos professores. O FNDE já distribuiu todos os livros, estamos finalizando agora até dezembro, todos os livros destinados às escolas rurais. O processo iniciou em agosto e vai concluir agora em dezembro.